A apuração. Após a finalização da apuração dos votos, a presidente e o vice-presidente do TRE de Santa Catarina fizeram um balanço das eleições, Fernando. Vamos conversar agora com o Tiago Pires, que tem todos os detalhes. Diga lá, Tiago, bom dia. Bom dia, Fernando, Júlia, todos que nos assistem, sim. Tradicionalmente, já ocorre isso no final da apuração, a presidente conversar, o presidente do TRE ou a presidente conversar com a imprensa e dar esse balanço geral. Resumindo, ela definiu como muito tranquila essa eleição de 2024, poucas ocorrências e tudo mais. E falou também da agilidade, visto que a cidade de São Cristóvão do Sul, às 5h10, já sabia, o prefeito já estava eleito 10 minutos depois do fim do término da votação. Nós vamos ouvir alguns trechos da presidente, a desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Rita, que falou, em primeiro momento, sobre a questão das urnas, das ocorrências relacionadas às urnas aqui no Estado. Vamos ouvir. A votação, no dia de hoje, transcorreu na mais absoluta tranquilidade. Foram registradas poucas quilos nos locais de votação e não houve a substituição de urna eletrônica por urna de cédula de papel. Isso significa que, em Santa Catarina, a votação foi 100% eletrônica. Ao longo do dia, foram registradas 373 ocorrências com urnas eletrônicas, sendo 242 com substituição por outra urna eletrônica de contingência, o que corresponde a cerca de 1,4% do total de urnas utilizadas. Na maioria delas, ocorrências observadas como solução do problema. Além das urnas dessas ocorrências, a desembargadora também falou sobre as ocorrências policiais que aconteceram no decorrer da votação. Vamos ouvir. Durante a votação, conforme o levantamento das forças de segurança, 37 ocorrências policiais foram registradas, sendo 12 com prisões de eleitores e 25 sem necessidade de prevenção. Nenhum dos casos relacionados teve envolvimento direto de candidatos. O crime de boca de urna e a regimentação de eleitores foi o principal motivo das ocorrências. A desembargadora agradeceu as forças de segurança que atuaram durante as eleições. Falou sobre o chat 0800 do TRE, que recebeu mais de 75 mil contatos. E também sobre o teste de integridade, que inclusive eu fiz, eu fui sorteado ali na... A minha sessão foi sorteada e eu participei do teste de integridade das urnas, na qual aí, segundo ela, definiu a segurança das urnas durante as eleições. Para finalizar, nós vamos ouvir um trecho do vice-presidente do TRE, o desembargador Carlos Alberto Simvinski, que falou sobre a importância e parabenizou partidos, candidatos e eleitores na democracia durante o processo eleitoral. Vamos ouvir. E o trabalho só se encerrará no dia 19 de dezembro, com a divulgação de todos os eleitos. Foram mais de 20 mil candidatos envolvidos que apresentaram suas propostas à população, que pôde formar sua convicção e participar do debate político de maneira livre e respeitosa. As questões pontuais são naturais. Eu queria destacar, especialmente, o que demonstra a obediência às regras e também o respeito ao eleitorado e à sociedade catarinense, que não tivemos notícias de derrames de centímetro como era comum. Está aí a palavra do vice-presidente do TRE, comprovando, ele disse que não termina por aí. A eleição terminou, já tem os eleitos, mas só lá em dezembro que tudo termina e fecha com a diplomação dos eleitos. A gente volta ao estúdio, mas é isso, tranquilidade nas eleições de 2024, segundo o TRE. Fernando, Júlia. Obrigada, Tiago, pelas informações. A gente vai seguir agora para Lages, onde a disputa para...